Nesta segunda aula do capítulo 5 do curso de geometria plana, são apresentadas posições relativas de duas circunferências tipo secantes e tangentes. Posições de retas tangentes e secantes às circunferências, segmentos tangentes às circunferências, cordas equidistantes de uma circunferência. Neste primeiro slide, desta segunda aula do capítulo 5 deste curso de geometria plana, é apresentada a figura 5.13, que mostra duas circunferências secantes. Afirmamos que duas circunferências são secantes quando possuem dois pontos em comum. No caso da figura 5.13, temos pontos em comuns A e B. Na segunda parte deste slide, são apresentadas circunferências tangentes externas e internas. Na figura 5.14, são apresentadas duas circunferências tangentes externas, tendo em comum o ponto T. Na figura 5.15, são apresentadas duas circunferências tangentes internas, tendo em comum o ponto T. Neste segundo slide desta aula, são apresentadas circunferências não tangentes e não secantes. Na figura 5.16, são inicialmente apresentadas duas circunferências exteriores, uma à outra. Estas circunferências não possuem pontos em comum. Na segunda parte da figura 5.16, são apresentadas duas circunferências interiores, uma à outra. Novamente, estas circunferências não possuem pontos comuns. Ambos os casos apresentam circunferências não secantes e não tangentes entre si. Neste slide, são apresentadas posições de retas com relação a uma circunferência. Na figura 5.17, são apresentadas três tipos de retas, secante, tangente e externo. Assim, a reta tipo externa não possui ponto em comum com a circunferência e é denominada de reta E. A reta tipo tangente, denominada de reta T, possui somente o ponto de tangência T em comum com a circunferência. A reta tipo secante S, tem os dois pontos A e B em comum com a circunferência. Este slide apresenta as posições possíveis de retas tangentes com relação a duas circunferências, não tangentes e não secantes. Na figura 5.18, são apresentadas duas circunferências não secantes e não tangentes, que possuem em comum duas retas tangentes comuns externas. Ou seja, ambas as tangentes são tangentes no mesmo lado da circunferência. Essas tangentes são denominadas de tangentes comuns externas. Na segunda metade do slide, são apresentadas na figura 5.19, duas circunferências não tangentes e não secantes, com duas retas tangentes cruzadas. Ou seja, os pontos de tangência de cada uma das retas tangentes estão em lados opostos das circunferências. Essas retas tangentes são denominadas de retas tangentes comuns internas. Neste slide, são apresentadas as propriedades das retas secantes a uma circunferência. Na figura 5.20, é apresentada uma circunferência com centro C e raio R. São marcados dois pontos A e B na curva e estes pontos são unidos pelo segmento de reta AB. Marcando-se no ponto médio do segmento de reta AB o ponto médio M, e por este ponto, levantando-se uma perpendicular ao segmento de reta AB, este segmento de reta passará pelo centro C da circunferência. Na segunda metade deste slide, são apresentadas duas retas tangentes a uma circunferência, ambas passando por um ponto externo comum, denominado de ponto P. E ambas as retas têm o mesmo comprimento, ou seja, os segmentos de retas PA e PB possuem as mesmas dimensões, ou seja, são congruentes. Neste último slide, desta segunda aula do capítulo 5 do curso de geometria plana, são apresentadas duas cordas equidistantes. Na figura 5.22, é apresentada uma circunferência com ponto central C e raio R. Nesta circunferência, são marcados quatro pontos na curva AB, DE. Traçando-se os segmentos de retas AB e DE, e marcando-se os pontos médios destes dois segmentos de retas, Os pontos M1 e M2, temos a distância da reta secante AB ao centro C, dado pelo segmento de reta perpendicular ao segmento AB, denominado D1. E a distância da reta secante DE ao centro, dado pelo segmento de reta perpendicular ao segmento de reta DE, denominado D2. Se os dois segmentos de retas secantes AB e DE são equidistantes, as dimensões dos segmentos de retas D1 e D2 são iguais.